É você, olha, olha, é ele que ela quer, não é você, não é você, não é você, não é você, não é pra você não, cara. Vai lá, vai lá, vai lá, ela tá lá, esperando por você. Vai lá, vai. Você pode me dar o seu número, por favor? Tu não fazia energia pra mim, cara. Eu quero te dar pra você, sair. Pau, fazia energia pra mim, cara. Sim, sim, desculpa, desculpa. Eu espero que ela seja minha. Go, go. Such a dangerous being. I love you more. Give me more! Vai, Jil, Eman, Arama? Evan, Taru. Rekta, pôrtu. Sugar, ekkoo, eandhi. Adhi, thena, kandhi. Adhi, thena, kandhi. Adhi, kandhi, 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 kandhi. Prabangu. Vadi, 750. Vadi, you're a nise, kandhi. world euro. Talbi, me is not blaming you. Trusting this man. But that must not be the bad. Mãe... Eu me lembro que eu me deixei. Eu me deixei. Eu me deixei. Eu me deixei. Mãe... Eu me deixei. Kishora, a divara. Eu vou para onde você. Eu vou para o senhor. Ei, eu vou para o senhor. Eu te deixei. Ah... Não é várias vezes. Não. Ação. Eu vou para onde você. Você vai para onde você. Agora eu vou para onde você. Vamos para onde você. Então eu não sou o Gato. Ele... É... Máviment chalho... Máviment chalho... É, bújja... É... 10 mil ameghe... Olá, mame. Pada, pada, pada. Pada. Mame, saara ice cream se eskou chal. Hum. Entra, Pratia adivaran Kishor nê gore de eskou chou 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 chou. Nê, idê kutumba vindo. Tela se kada? Ai, ai, ai. Nê, cêpepia na e onde vod-dani. Saare vim eit lhe du. Nê, elipo dhe lhe. Aqqar lhe du. Kishor nê, ikkada vondra. Awnsar na? Pratia adivaran Kishor nê. Nê baad, ente? Mee anu nukkucho betla? Awnte? Nê uudhese ventra? Veedi ki nê ko? No, no. Definitly not, ente? Pendeja eskou chou chou chou. Veedi nê uunchukunna ho. Pai ga pratia adivaran Kishor nê. Asale, en jargu tondra meidder madhya? Nê kendukko? Nê kendukko? Nê cheppuuch ke em ne dali? Actually, sorra nalte kaaru. Based on the circumstances of the evidence is pointing towards the amorous relationship between the two of us, you are drawing very unnecessary conclusion of where there is a foundation in reality. But please, believe me, madam. When I say the relationship between the two of us is purely professional. Nê, emotional lennox towards each other is purely friendly nature, in fact, brotherly. Any slight insubstance of such rumours in the other's mind might create problems for my parents so look for a suitable match for me in any matter when websites. So when I say I beg you, I made it with a heavy heart. I beg you, ma'am. Please, believe me, please. Maa kanth English raad le nainas. Kool la third language je. Maa kanth English raad le nainas. Kool la third language je. Maa kanth English raad, sea salad, so i'll have a fresh consciousness sorry. RUCEDGIS raad. Não, 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 não. E aí 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 E aí